O povo quer saber de hoje é dedicado a você que anda com a grana curta ou pra você que, embora não esteja com a grana curta, mas sempre quer uma grana a mais estou falando de quem precisa do dinheiro do FGTS das contas inativas Hoje é o dia, digamos, de início da última etapa início da última etapa de liberação do dinheiro do FGTS das contas inativas Então vou falar com a Indira A Indira que não tem problema de dinheiro, mas claro quer saber também como é que fica essa situação do FGTS Indira, boa tarde pra você Boa tarde, João Elson Começa amanhã a última etapa do saque do FGTS das contas inativas Nessa etapa agora, 2 milhões e 500 mil brasileiros têm direito a resgatar aquele dinheirinho que ainda está lá guardado Vamos saber na cartela quem são essas pessoas A última etapa começa no dia 8 de julho e tem direito a fazer esse resgate Os nascidos no mês de dezembro e que foram demitidos por justa causa ou pediram demissão até dezembro de 2015 Mas vale lembrar também que todas as pessoas nascidas nos outros meses também têm o prazo final até o dia 31 de julho E pra atender todos os usuários, a Caixa Econômica monta, como nos meses anteriores, também um horário especial Nesse sábado, dia 8 de julho, de 9 da manhã às 3 da tarde Cinco agências da Caixa Econômica estarão abertas em Teresina São elas a agência da Areolino de Abreu, a agência da Praça Rio Branco, a agência Jockey Club, a agência do Parque Piauí e também a agência do Diceu No interior do estado também, cinco agências têm esse horário especial Que é no sábado de 9 da manhã às 3 da tarde e na segunda-feira a partir de 8 horas da manhã Com o horário aí antecipado, as agências do interior do estado Que vão receber o público são as agências de Picos, Parnaíba, Piripiri, Floriano e São Raimundo Nonato E a gente conversa agora com o gerente regional da Caixa, o Raimundo Nonato Para saber como é que está a procura, como é que está o andamento Nessa última etapa agora está tudo correndo dentro da normalidade, Raimundo Nonato, boa tarde Boa tarde, como você falou, é a última etapa do pagamento das contas inativas do FGTS Para os nascidos agora de dezembro, né? Então a Caixa já preparou toda a organização para atender a esse público, a esses trabalhadores dessa data E amanhã já, no início do pagamento, já abrimos aqui com 10 agências 5 na capital e 5 no interior, como você mencionou Mas lembro que o trabalhador pode também acessar as nossas casas lotéricas Que são 280 casas lotéricas no estado do Piauí E fazer o saque, se o valor a receber ele for superior, aliás inferior a 3 mil reais Evidentemente que ele tem que ter ali o cartão e a senha do cidadão Então, repetindo aqui, nós no sábado vamos atender de 9 às 15 horas Nessas 10 unidades, mas o trabalhador tem a opção de sacar na nossa sala de autoatendimento Através das casas lotéricas e nosso correspondente E na segunda-feira, todas as nossas unidades no país inteiro Nós vamos abrir a partir das 8 horas Para atender exclusivamente os trabalhadores Relativo às contas inativas do FGTS E ali nós vamos estar atendendo, além dos pagamentos Tirando alguma dúvida, fazendo algum acerto no cadastro desse trabalhador E também cadastrando a senha para que ele possa acessar os seus recursos De uma forma muito mais rápida e tranquila E ainda tem alguns trabalhadores que não sabem se tem ou não o resgate O SAC do FGTS a receber Onde é que eles podem procurar essas informações? Olha, se o trabalhador ainda não tem essa informação Nós temos disponível o nosso site E também o 0800 E todas as nossas unidades disponíveis Inclusive disponível agora no final de semana e nesse dia especial E ao longo do mês de julho Todo mês de julho Porque a data final para receber essas contas É até 31 de julho Se o trabalhador não receber esse recurso Nesse período, essa conta volta para a conta normal do FGTS do trabalhador Tem muita gente que deixou para receber Deixou de receber Porque os nascidos nos outros 11 meses do ano Também ainda podem procurar as agências da Caixa Econômica Qual é a estimativa desse pessoal Que não recebeu ainda e tem direito? O levantamento nacional que a Caixa fez Nós temos ainda em torno de 5% De valores para fazer esses pagamentos Então, assim, eu acredito que até o final do mês Com esse chamamento Sendo o último mês Nós buscando atender todos os trabalhadores De todos os calendários De todos os meses Acredito que a gente vai diminuir muito Esse número que ainda falta De saque desses trabalhadores Então, recomendo que o trabalhador Que não sacou ainda dos outros meses Também vamos estar atendendo Agora no sábado Não é só dezembro Também estamos atendendo os demais trabalhadores E ao longo do mês de julho O mês todinho A gente vai atender Para que ele não perca esse prazo Até 31 de julho Muito obrigada, então, Ramon Donato Que é gerente regional da Caixa Reforçando, então, que 5 agências Na capital E outras 5 agências no interior Estarão abertas amanhã De 9 da manhã Às 3 da tarde Já, Elsa